Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia, ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Salve meus queridos amigos e amigas, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal, meu povo, e hoje... Eu peguei pra fazer um adianto aqui pra patroa. Faz tempo que ela tá me pedindo uma ilha de cozinha, sabe? Um negócio mais chique assim, por quê? Veja só o improviso que a gente tá aqui na cozinha, né? Olha só, meu povo, hoje em dia a gente tá improvisando aqui, né? Isso aqui é uma mesa que a gente tinha aqui, que a gente usava na ideia de churrasco. E aqui é uma resinha de ferro e um fogãozinho que a gente tinha comprado. Bem improviso. Então, pra gente não continuar assim, né? Começar o ano já com o pé direito, eu falei pra cá pra gente fazer uma ilhazinha mais recente, né? Eu comprei, então, lá na loja de matéria de construção as madeiras, ó. E eu vou fazer a ilha. Aqui é caibro, tá, meu povo? É 5 por 7. Não é pinos, tá? É uma madeira melhor. Como que é o nome? Deu branco agora, mas eu coloco na edição. Eu preferi comprar essa madeira aqui pra ela ficar mais resistente. Então, o que acontece? Eu comprei esses caibros aqui com 80 centímetros, que vão ser a armação do pé. Aí, aqui, eu tenho caibro de 50 centímetros, que vai ser aqui dentro, ó, igual a esse aqui. E esse daqui de 1,5. Comprei duas pranchas de 1,5 por 30 cada, ou seja, ficou 60 centímetros por 1,5. Daí, agora é só fazer as pernas com esse aqui. Vou recortar aqui, ó, porque a gente também comprou um cooktop, ó. Castelli. Compramos esse cooktop aqui também, novinho, ó. Essa marca aqui. Não conheço essa marca, mas era mais baratinho. E bora lá. Muito simples, fácil e barato. Eu vou montar primeiro essa estrutura aqui, que é a parte de cima. Então, vai vir esse L junto com aquele L. Eu vou prender aqui e fazer o retângulo aqui do tampão, certo? Pra depois a gente colocar as duas tábuas fixadas aqui. Depois que a gente fixar isso, a gente vem com as pernas, tá? Como que eu vou fixar aqui, meu povo? Muito simples. É, deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Ó, eu comprei aqui o parafuso, tá? Esse não é o parafuso do tamanho que eu queria. Ah, mas por que que você não comprou? Porque, gente, se eu fosse comprar o tamanho que eu queria, que seria aqui pelo menos uns 10, 10 centímetros de comprimento, ia ficar uma fortuna de parafuso. Valeria a pena eu ter comprado a caixa, né? Só que a caixa desses parafusos com 100 ia ficar 60 e poucos reais. Eu falei, nossa, é muita coisa só de parafuso, entendeu? Aqui eu gastei 20 reais. Só que ele é um pouco menor, tá vendo? Ele tem 7 centímetros de comprimento. Mas o que que eu faço? Eu vou pegar e vou furar ele dentro da madeira e ele vai vir até aqui mais ou menos e aí ele pega melhor, entendeu? É bom que ele já fica até escondido aqui também. Outra coisa, eu vou conciliar eles com prego. Tenho prego aqui em casa, ó. Esse pego aqui, ó, 17 por 21. E eu vou fazer a mesma coisa, eu vou intercalar. Igual com as mesas que eu fiz lá no restaurante, então eu ponho um prego e o outro parafuso. O parafuso dá a fixação e o prego ajuda a não virar, né? Não dá esse movimento aqui. Porque se eu for colocar dois parafusos em todos os lugares, vai ficar bem mais caro. Fica melhor? Fica melhor. Aí fica a critério seu. Eu não vi necessidade, então eu falei, ah, vou economizar um dinheirinho aqui já. Bom, aqui, meu povo, vai tudo meio no zoiômetro mesmo, tá? Só vou posicionando aqui, confiando um pouco no esquadro que o rapaz cortou lá. Eu sei que não está certinho, tá? Não está bem alinhadão, mas não tem muito o que fazer. O corte já foi errado, o certo era no corte já estar alinhadinho, né? Como não está 100%, a gente vai ajeitando. Vai na furação assim mesmo. Vamos embora. Bom, meu povo, coloquei aqui no chão, para agora ficar mais fácil para a gente martelar. Mas antes eu vou fazer a furaçãozinha aqui, ó, no nosso prego, para ele vir até a metade aqui também, né? Beleza. Eu não falei para vocês, na hora que eu coloquei no chão, aproveitei já que eu coloquei uma cola de madeira aqui no meio, ó. Para dar uma fixação melhor, né? Não que tenha necessidade, mas... Agora vamos fazer isso com todos os lados. Tchau. 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 Mais uma finalizada. Agora, só colocar de baixo. Show de bola. Música 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 Vou colocar uma travessa no meio também para ficar mais resistente. Olha aí meu povo, já fixei, nossa armação está bem firme. Agora o que eu vou fazer? Tá vendo que ele tem essas rebarbas assim, né? Então eu tô com essa lixa aqui, ó, furadeira. No caso essa aqui tá detonada, né? Vou colocar uma nova. E eu vou lixar esse lado aqui, ó, como esse lado aqui ficou mais emparelhadinho, como eu tava apoiando nas mesas esse lado aqui, ó, não tem degrau, eu vou dar uma lixada aqui boa pra gente assentar as duas tábuas aqui. E depois a gente vem com as pernas. Música Bom, posicionei aqui as duas tábuas em cima. Eu comprei, né, páboa emparelhada que fala, né? Mas o rapaz ele passou uma plana manual, então ela não fica 100% alinhadinha. Então o que eu fiz? Como o cooktop, né, o furo do cooktop vai vir aqui, eu foquei em alinhar o máximo essa linha do lado de cá, né? Porque ela tá como se fosse um U aqui, né? Se eu fosse fazer sem o furo do cooktop, eu ia ter que lixar essa madeira aqui, onde tá o U, pra ela fixar certinho e não ficar um vão aqui, né? Mas como eu vou fazer o furo lá do cooktop, então ali não tem problema ficar um pouquinho de vão. Então eu foquei aqui, posicionei aqui, deu certinho, né? Ficou um pouquinho assim, né, que nem que tem uma sobrinha aqui, ó, e tal, mas aí eu vou tirar tudo isso aqui na lixa, tá? Como eu não quero que aqui em cima fique com cabeça de parafuso, o que eu vou fazer? Eu peguei esse parafuso meu, só que ele dá exatamente a grossura aqui da minha madeira. Eu quero que ele entre apenas 10 milímetros aqui, ó. Então o que eu vou fazer? O furo da cabeça eu vou fazer com 10 milímetros e vou parafusar aqui, ó, pra ele ficar mais ou menos assim. Aí ninguém vai saber que tem um parafuso aqui por debaixo, segurando a madeira. E não vai ficar visível, deve ficar bem bonitinho. E aí, meu povo, parafuso colocado. Botei um aqui, vou botar um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, 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 e aqui. E aí 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 Acabou a bateria Que legal Que legal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Pronto rapaziada As madeiras já estão fixas Olha só que belezinha Ficou sem nenhuma marca Então vai ficar um acabamento muito melhor Tá tudo fixado aqui por baixo Aqui, aqui, ali Como vocês viram Agora é só virar ela de cabeça pra baixo E vou botar As pernas Uma, duas, três, quatro Aqui sobrou duas Porque inicialmente eu ia colocar no meio Também, mas não tem necessidade Nenhuma Então Ficou a estrutura de baixo Nossa, tá super reforçado Essa aqui podia ser até uma bancada de oficina mesmo Bem robusta Agora partiu pras pernas Que também vai ser Monstro Aqui, ó Encaixou de bola Só que essa madeira aqui Esse cutuco Eu tinha comprado com 50 Vou ter que arrancar 10 10 centímetros aqui Eu vou colocar ele aqui Numa altura de 20 Mais ou menos Aí aqui Vai ter também Uma daquelas tábuas ali Vocês vão ver Bom, rapaziada Aqui a fixação vai ser simples Eu vou Colocar Um parafuso aqui Outro aqui E um de assim Pra fixar ela Não tem, fica bem forte E depois ainda vai vir mais aqui A prateleira de baixo Que também vai dar fixação Show de bola Que também vai vir mais aqui Que também vai vir mais aqui Vou colocar as travinhas aqui Fixa com o parafuso também Já estamos em outro dia, meu povo Olha só, já fixei aqui as pernas Junto com essa pipa aqui Vai ficar top Acho que eu já vou aproveitar também que ela está assim virada para cima E vamos dar uma lixada nela Aqui a lixadeira Olha aí, meu povo Já lixei aqui as pernas Aproveitei o empenho e coloquei os pezinhos dela também Que eu tinha comprado É bom ter esse pezinho para não ficar madeira no chão Se for lavar essas coisas, não tem perigo de apodrecer E agora eu vim dando acabamento aqui em cima Vou lixar bem Vou colocar essas tábuas aqui embaixo Vou ter que cortar uma provavelmente A ideia inicial, na verdade, era que essas pernas ficassem na direção aqui Ficassem nessa direção Lá para ter esse degrau Mas aí depois eu achei que ia ficar melhor assim Ia ficar até mais bem firme Só que daí diminuiu aqui a distância Agora ficou com 50 centímetros E as tábuas são de 30 30 mais 30, 60 Então eu vou ter que cortar uma E as tábuas são de 30 Bom, meu povo Lichadinha Olha que lisinha Eu usei duas lixas aqui, tá? Uma de desbate De 80 E uma de acabamento De 280 Agora eu vou fazer o recorte aqui Do fogão E colocar as tábuas embaixo Depois é só passar o polistém, né? Eu comprei um polistém ali E aí vai ficar bem bonitão Bora Ó quem não deixa a gente trabalhar Tá, oi Hoje não, hoje não A mãe dela tá fazendo faxina Daí a gente fica revezando A hora que eu vou mexer com pó aqui Essas coisas Ela fica lá pra dentro Daí agora que eu tava fazendo Só a medição Ela vem aqui comigo A bichinha tá aqui Tá, ó Não dorme Não dorme Não dorme Não dorme oi a minha de vocês é assim também, ela tá falando em outro cômodo eu não tô entendendo nada o que ela tá falando já vou tá aqui instaladinho já o nosso fogão, olha que maravilha ficou um espaço bom aqui também ó, pra manipular as coisas e é isso aí, toque né ficou uma área aqui embaixo aqui pra colocar algumas coisinhas de repente colocar o botijão de gás ali no canto, show de bola e ó, vamos falar de valores que eu sei que vocês gostam hein parte de madeira, lembrando que eu comprei não num lugar específico um lugar bom pra madeira, eu comprei numa loja de material de construção então se você for numa madeireira mesmo, com um preço bom aí você consegue fazer até mais em conta do que eu fiz, tá então, aqui eu usei essa madeira aqui, que eu esqueci o nome de novo e ela é uma madeira boa, tá, ela não é pinos ela é uma madeira melhor do que o pinos o pinos eu acabei comprando só pra pôr aqui embaixo, tá como ia ficar ali só pra prateleira mesmo não dei bola, eu comprei um pinos ali que é baratinho mas aqui é tudo madeira boa, tá então aqui de madeira, parafusos que eu coloquei nela e o polistém, né, lembrando que eu comprei também um polistém de 900ml ou seja, eu paguei caro, né porque se eu comprar de latão, se eu for fazer mais mesas, sai bem mais barato eu gastei 400 reais, gente só 400 reais pra fazer essa mesa aqui, tá essa ilha de centro aqui, que também pode servir como uma bancada diária de lazer mesmo como tá aqui, ó, de churrasco ou até dentro da sua casa certo? e aí, o cooktop, a Karen pagou 350 reais na internet mercado livre da vida aí 350 reais já com frete, tá então tudo ficou 750 reais, gente um preço muito bom uma coisa de qualidade, que vai durar uma vida aqui, tá se cuidado se você for fazer pra vender, né meu povo eu não venderia por menos de 1.200 isso aqui, tá 1.200 a 1.300 reais lembrando que, como eu fiz a primeira vez foi a primeira vez que eu fiz isso aqui, eu nunca tinha feito, né eu levei dois dias por conta das demãos de tinta que eu tive que dar e porque também eu tenho uma RN aqui em casa então eu tinha que conciliar serviço com o cuidado dela também então eu levei dois dias se você pegar de bravo aí numa linha de produção um dia você faz isso aqui rapidinho, tranquilo, tá então assim, dá pra tirar um lucro bom e pra quem quiser fazer em casa também é muito simples, tá não precisa ser nenhum profissional pra fazer isso é algo artesanal e é isso, rapaziada espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou não esquece de dar aquele like de conferir se você tá inscrito no canal tem muita gente que tá assistindo gente sem se inscrever então dá uma força pra gente aí se inscreve no canal e é isso até o próximo vídeo fui! Tchau!